aí pessoal hoje a gente aqui vai aprender a famosa receita da canária de Zemir Maria de Jesus receita de sorvete no caso aí já colocou um pacotinho desse né Maria aqui gente um pacotinho de 150 gramas de sorvete esse aqui no caso é sabor creme aí a marca que você é patrocinar a gente também aí o marido aí coloca o que dá quantos ml de leite nessa vasilha aqui tá medindo 600 mas só que eu vou botando aos poucos vai colocando aos poucos né quando eu ver que o ponto tá bom assim que ele tá bem cremoso aí eu vou tá pronto aí no caso aí só funciona se for na batedeira eu nunca pedi um licificador não vi só faço na batedeira na vai colocando aos poucos aí esse é o famoso sorvete aí gente sempre quando tem uma festinha aqui em Zemir aqui sempre Maria de Jesus vai ficar um sorvetezinho aqui ó no caso vai batendo aí para ele ficar cremoso né Maria vai ficar uma belezura aqui como diz Zemir Zemir gente dá uma saídinha ali tá resolvendo um negócio ali dos gados dele ali e aí hoje a gente vai mostrar para vocês aqui direitinho aqui essa receita aqui com Maria de Jesus hoje tem gente aí falando que Maria de Jesus não aparece nos vídeos e hoje ela tá aqui e olha tem um telefone tocando ali a gente volta aí gente voltei voltei gente queria atender um telefone ali que fizeram fazer mix deixei Rafael ali falando com uma pessoa que ligou o que é Ana Mello a irmã de Zemir tá ligando para ele aqui ainda agora voltei Maria Jesus já colocou o leite quase todo Maria Jesus ó Maria Jesus no caso esse leite aí é leite líquido já né não é em pó não né é líquido só que ele tá muito gelado né aí ele tava pedrado assim o que é o certo é ele gelado mas no caso tem que ser leite gelado né é isso ah ele congelou demais aí eu tô fazendo assim mesmo ah entendi aí gente como é que fica já fica cremoso o meu cara daqui já tava bom né já tava bom já né mas como eu gosto que ele fique bem para render bastante eu vou precisar ele mais leite ah no caso na receita fala que é quanto de água Maria Jesus é duas xícaras de água né aí aqui para render muito você colocar mais ou menos tanto de leite aí no caso tem quase 700 ml aí gente quase 700 ml de leite vou mostrar para vocês aqui ver se dá para ver aqui ó aqui ó é o famoso sorvete aí o sorvete aí que a canária de Zé Mi faz direto aí para o pessoal no caso de você se o pessoal quiser fazer em casa assim Maria Jesus com leite em pó assim só é colocar mais ou menos 700 ml de água né e vai dissolvendo o leite em pó e coloca para gelar também né e também faz com água água gelada com água também faz é o de maracujá pede água gelada o de maracujá é esse daí pede leite mas o de maracujá e limão pede água gelada água gelada e eu já fiz deu certo deu certo só com água mesmo só com água agora tem que estar gelado é ô Marisa se fizer com água água assim vamos supor natural mesmo ambiente eu já fiz com leite normal assim que ser gelado ele fica cremoso não fica não né ficou não ele ficou aqui com pimenta pelo gelo né ah entendi ficou parecendo um suco gelado quando você bota no congelador aqueles que coletam ser cremoso é verdade ah pô e é rápido não pega aqui e já tá bom já tá bom já já tá no ponto eu não só vou deixar ele bater na velocidade alta no caso aí tava na média na velocidade média no caso aqui tem do zero do zero é desligado né é aí um dois e três no caso tava no dois né é agora o tamanho é mais alto é de passar no meio do vinho e aí depois o vinho fica só pronto aí e tudo bem mais cremoso só vai ficar mais pouco leite coloca menos leite é mas ainda certo aí tem ele mais aí no caso já tá pronto né tá pronto já ô Maria Jesus esqueci de perguntar não vai açúcar não a massa já vem pronta né já vem pronta já explicar o que quiser muito doce muito doce né é mas você não aconselha não né não pronto no caso ficou mais ou menos 5 minutos batendo ali aí gente aí Maria Jesus coloca aqui nesses potinhos de margarina deu quase não deu metade dele né é dois pra encher dois pra encher no caso dois sorvetos e enche esse aí Rafael se acaba o homem gosta vim a Alex aí chegou a Alex Maria Jesus no caso você vai fazer quantos aí hoje vou fazer 3 3 né e os sabores esse é de creme de leite de morango e aqui já maracujá vocês verem direitinho morango e maracujá aqui no caso esse maracujá foi o que você falou né que coloca água pode fazer com água ou leite pacotinho de 150 gramas você pesquisa aí no supermercado aí da sua cidade aí que deve ter no caso aqui já tá pronto né Maria Jesus passa quanto tempo mais ou menos pra ele ficar no ponto de de consumir é assim dá uma hora mais ou menos a gente faz um dia pro outro né só que aí eu acho que lá pra de tarde já tá pronto de tardzinha né é já dá pra aí uma belezura vim quem gosta é com o pai de Rafael é aí no caso mais de Jesus já tá preparando outra medida e aqui assim ela vai fazendo sorvete aqui já vai cuidando no almoço ao mesmo tempo o fogão tá aí ainda você vê aí o fogão que Zé me fez se você quiser ver aí como foi feito esse fogão aí eu vou deixar o link pra vocês assistir direitinho tá aí ajudou demais foi Maria esse fogão ajudou economizou o gás bom demais Maria Jesus vai dar procedimento aqui fazer outra receita aqui vai fazer com leitinho vai fazer com leitinho e esse leite aqui já tá em líquido já né pronto não é em pó não se você quiser fazer em pó aí você coloca aí mais ou menos deixa eu mostrar pro pessoal Maria Jesus a medida aí gente a medida do leite aqui ó vai foca celular aí pode botar 600ml de leite na vasilha e aí é agosto Zé me tá chegando por ali agora a gente mostra aí só Maria Jesus fazer esse outro aqui colocou aí coloca logo o pacotinho todo né Maria é e um pouco de leite olha aí e tá no no 1 né é a medida ali tá no 1 maracujá maracujá isso aí é bom que vocês quiserem fazer em casa aí ó aí você procura um sorvetezinho em casa pra tomar e tal não tenha você vai comprar um pacotinho desse aqui se não quiser comprar leite em líquido pode fazer com leite em pó né Maria você faz essa medida aí e leite você coloca a gosto aí agora gente é bom ter uma batedeirazinha Maria Jesus disse que ela nunca fez no liquidificador não teve gente que fez e disse que deu certo nunca fez o teste não né aí teve gente que fez e disse que deu certo né aí vou acrescentando leite aos poucos aí até dar o ponto ô ô Maria Jesus se quiser colocar o leite todo de uma vez pra bater fica bom? sim eu não gosto muito porque demora em engrossar eu vou fazer o leite assim que engrossa mais até eu vou vendo a medida do leitinho ah entendi no caso no caso ele já fica mais cremoso mais homogêneo né é é é um cheiro danado de maracujá de maracujá parece que é o mais cheiroso que tem é cheiroso que sobe e no caso tem vários sabores né se você quiser comprar né pode ir ver no mercado fica assim né você vai procurar não tem não tem né é no caso tem chocolate chocolate eu digo graviola mesmo eu vou procurar no leitão de graviola é bom? eu já sei é bom é bom né graviola aí como ali no caso no começo vai só na velocidade de um aí né depois eu vou aumentando aqui aí depois vai pro dois no último no final que é no três né sim porque não é mais pra engrossar né ah entendi maria jesus batendo aqui vou mostrar zemi ali zemi chegou agora eu volto pra mostrar aí maria zemi chegou vim foi buscar a ração ali olha o homem aqui olha o homem acabou de chegar falei pro pessoal ali zemi foi buscar a ração ali pro gado a mulher já fez o sorvete tava fazendo ali a rapaela só toma sorvete só toma sorvete é o cara dele ô zemi mas por que zemi parece que tá meio pensativo o homem meio nervoso depois das tarrafadas lá ele ficou meio nervoso meio nervoso foi foi não mas no dia da tarrafa você ficou nervoso ali 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 eu fiquei tomado porra ficou nervoso ô zemi cheguei e trouxe mais um sobrinho aqui né foi aí é de amar é de amar foi um filho que eu ganhei ali uma ração que o meu capim acabou né acabou o meu capim acabou aí a água matou aí meu bezerri ficou sem ração ficou sem ração ô zemi você tá com o corde aqui do lado o que foi isso zemi? isso foi ali eu corto no arame aí o alicate foi eita poxa zemi bateu aqui mas isso é do trabalho mesmo é quem mora no sítio assim né zemi é sempre acontece um negocinho sempre acontece quando acontece as coisas eu fico dando risada pergunta ele aí se eu não fiquei rindo ou não e ele preocupado rindo à toa é preocupado hein mesma coisa quando eu perdi a tarrafa fica com o cordão na mão foi eu fiquei rindo e Rafael nervoso nervoso perdeu a tarrafa dele né perdeu a tarrafa e eu fiquei com o cordão na mão é e ele nervoso como é que é zemi foi se embora como é que ficou o anel como é que é foi se embora o anel e ficou os dedos ficou os dedos é aí a gente tem que rir mesmo é verdade todas as coisas que acontecem você não pode chorar não é verdade é eu tenho um alô aí pra mandar pro pessoal tem zemi? tem cadê? tá anotado é? tá anotado eu tenho que mandar eu tenho que agradecer tem que agradecer tem que agradecer o pessoal vou botar meu papel de parede aqui na cabeça o chapéu é mas eu vou mandar aqui uns alô que eu gosto de atender meu seguidor o seguidor é aqui a Sandra Helena diz que é fã de Rafael Sandra Helena? é um abraço pra ela né é o que você diz pra Sandra Helena Rafael? olha aí olha ela ali Sandra Helena diz que é sua fã é fã de Rafael obrigado nega obrigado mesmo aí um abraço muito muito saúde pra você aí agora eu vou mandar o meu né manda aí zemi agora eu já mandei o dele pra José o Wilson oxem é da onde zemi? é de São Paulo São Paulo e de não aqui é José o Wilson é de Paudalho Paudalho é de Paudalho e Jaciel de Paceira de Paceira é uma chuva de bênção aí pra ele viu Jaciel de Paceira Jaciel de Paceira agora o que eu tô querendo tá lá dentro na Cateira na Cateira é não é isso aqui não oxe vamos lá agora a gente manda vou buscar dá um intervalinho aí vamos lá que eu tenho que voltar a mostrar a Maria Jesus ali com a receita vou voltar gente vou voltar que a Maria Jesus tá na receita aqui tá aqui tá aqui colocar o restante do leite aí gente cerca de 600 a 600 ml de leite olha o copo do sorvete aí tá quase já né Maria olha o Zé Míri o Zé Míri chegou São Paulo São Paulo ele é irmão e os irmãos dele também né tem tem Vio Arino Elias e Neta e Neta é tudo lá em São Paulo tá lá com o time Jair Míri do André oé e aqui é Zé Eletrônica e Gerânio de Feira Nova de Feira Nova esses dois moram em Feira Nova e esses outros tudinho aqui é lá em São Paulo São Paulo Rio Pequeno de São Paulo Osasco por ali ele mora por ali tudo uma chuva de besta pra ele aí que tá curtindo Zé Míri do Agrest né é verdade e Feira Nova também aí que tão tudo por lá um abraço pra todos aí gente tá abraçado tá abraçado a todos aí e vamos aqui mostrar a Maria Jesus colocando aqui já deu ponto né Maria ó Maria no caso aí você colocou por cima do outro né foi aí gente de todo jeito ele vai mistura né na hora de colocar aí mesmo é mas no caso na hora de colocar assim ele fica tipo dividido né Maria é não se mistura não fica um quem mistura é esse pessoal na hora que tá pronto né é aí Zé Míri colocar na frisinha né Míri colocar na frisinha é só tem um só vou fazer isso agora é vamos lá Zé mostra lá colocando na frisinha daqui a pouco daqui a pouco tá Rafael aí tomando sorvete mais tarde quer não Rafael ô Xento eu quero aí 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 só botar pra gelar agora só botar pra gelar pronto eu tenho o tagadinho aqui ó marcado mais ou menos que hora sabe dizer Zé Míri que ele tá pronto rapaz vai depender aí a bicha tiver congelando bem umas duas três horas três horas da tarde que hora é essa mais ou menos sabe dizer Zé Míri se for no congelador da geladeira é mais rápido mais rápido deixa eu ver a hora é onze horas onze horas onze horas pronto duas horas duas horas da tarde pronto se o Rafael não quiser eu quero é aí pessoal Rafael já tirou um ali e esse aqui tá tá congelando aqui ó vou mostrar pra vocês lá o Mário Jesus fez dois baldinhos desse um baldinho e meio desse aqui vou mostrar pra vocês aqui ó Zé Míri Zé Míri já tá dando uma taca aqui já o Rafael disse que tava bom eu vou ajudar ele ah aí cadê ele gelava uma coisinha mas tá bom ah gelava né o Rafael já tá agoniado querendo né o Rafael ele já ia viajar até a casaca já tava indo embora ele lembrou do sorvete foi aí tá bom tá bom já isso é deixar mais gelado vocês deixem em casa gente é porque o Rafael tá agoniado quer tomar sorvete não faz duas horas que foi feito não faz? faz não faz não que hora é essa? não quer não vou tomar uma horinha vai fazer duas horas vai fazer foi de onze horas foi onze horas naquela hora é doze e quarenta e oi aí gente doze e quarenta e oi já tá tudo tomando seus sorvetos Thiago olha que quer olha que quer ele extrema pra ele já tá já tá mostrado o sorvete que Maria Jesus faz aqui e aí Zémi pra acompanhar esse vídeo pra acompanhar esse vídeo aí escreva aí pessoal Zémi do Agresta aí e deixa o like e compartilha aí comenta aí e muito obrigado a vocês todos aí que tá seguindo Zémi do Agresta é e ali a mulher que fez o sorvete tá ali tá ali começou e terminou no vídeo é ali a canara de Zémi é minha canara minha canara é não é daquela raça ali não é não não essa canara aí é diferente diferente e aí Rafael tá aprovado o sorvete de comadre pronto pronto tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali Obrigado.